Música Fala corretor de imóveis, meu nome é Franklin Deluso Eu devia gravar uma sacada aqui externa e aconteceu uma situação engraçada O marketing aqui do local chegou, eu comecei a gravar e ele falou Vocês vão gravar o que e tal? Tudo bem, eu sou o Zé, eu sou o marketing do Google Shopping Eu quero saber qual é a gravação é essa? Ele é corretor de imóveis, fala pra mim Eu gravo alguma sacada... Entendi, não, eu comentei aqui E a sacada, você só sabe o que no Google? É porque assim, eu sou corretor de imóveis e tenho um projeto digital Ensinando os corretores de imóveis a trabalhar com o marketing digital Isso gera um problema, isso sabe como é hoje A informação é transmitida muito rápido É, hoje... Agora eu já posso publicar que agora essa informação ser compartilhada virada Exatamente O problema é que era melhor... Se torna grande Valeu, obrigado Valeu, velho, obrigado, um abraço E eu, na verdade, já tinha pedido a autorização do pessoal aqui do espaço Eles autorizaram, mas só que é um estabelecimento que fica no espaço comum, né? É um shoppingzinho E aí, a gente... Não, o que é que você vai gravar? Porque, enfim, a informação é disseminada muito rápido E hoje a gente tem os meios de comunicação E o que é que eu quero explicar isso pra você? Hoje eu vim aqui gravar e falar sobre, realmente, informação Compartilhar a informação O que que acontece hoje? Antigamente, há o quê? Dez, vinte anos atrás ou mais A informação, ela era mais centralizada A gente tinha aí um jornal na cidade Que tinha o poder Era a autoridade E que ele que ditava as regras O que ele postasse ali naquele jornal Naquela revista, naquela televisão, no rádio Era a verdade absoluta E hoje a gente começa a entender Com as mídias digitais, Facebook, entre outras Que a informação não fica mais centralizada A informação é compartilhada E foi interessante isso acontecer Porque, qual o medo deles? Às vezes a gente grava uma coisa aqui E essa informação roda tão rápido Que acaba causando um problema pra eles Então, isso é importante E é importante que você tenha essa noção De compartilhar a informação E também ter cuidado no que compartilha Por quê? Hoje, você, corretor de imóveis Tem muita informação de qualidade Talvez você tenha aí Dez, vinte anos de experiência E ainda tenha aquele conceito De que a informação é minha Vou guardar tudo pra mim Não vou compartilhar com um amigo Não vou compartilhar com um cliente Que talvez, eu não sei se realmente ele vai fechar Só se ele vir aqui até o meu escritório E a gente fica muito segurando essa informação Enquanto hoje, toda a informação Ela tá sendo muito compartilhada Hoje, o sucesso do Facebook O sucesso de todas as mídias sociais É realmente o compartilhamento de informações Então hoje, às vezes Às vezes não Sempre acontece que A informação primeiro acontece nas redes sociais Aconteceu alguma coisa que, enfim Uma tragédia Ou uma coisa positiva Muito positiva Sai primeiro nas redes sociais E os jornais Ficam loucos, desesperados E pegam aquela informação E montam a matéria E fecham Antigamente não era assim Antigamente As pessoas Elas O jornal tinha informação Guardava na gaveta Sete chaves E falava assim Eu vou postar isso quando eu quero Até ele chegava pra Se aquela informação fosse comprometer Alguma pessoa Ele chegava pra uma pessoa E falava assim Olha, eu tenho essa informação aqui Eu posso publicar ou não? Hoje não existe mais isso Ou o cara publica de imediato Ou o cara Tá ferrado Então assim A informação precisa ser compartilhada A gente precisa Ver isso também Pra O nosso mercado Por quê? Quanto mais conteúdo Você Você Compartilha Mais informação Do que você conhece Pra o O teu mercado Informação de uma taxa de juros Informação de como Fechar um empreendimento Como O cliente pode investir Quanto mais você compartilhar isso Mais Você vai ter resultado Mais você vai se relacionar Com o seu público E sem dúvidas Compartilhar Compartilhar a informação hoje É A bola da vez Tá? Então é isso que eu queria transmitir pra vocês Espero que tenha ficado claro E Curte Compartilha Diz o que você achou aqui embaixo Pergunta Vai ser um prazer pra mim te responder Um abraço E eu te vejo No próximo vídeo Tchau Tchau Tchau